Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje, olha só, vamos fazer um arranjo com estrutura, um arranjo bem diferente para você aprender. Muito bem, temos aqui uma estrutura que você pode ter uma madeira de, vamos dizer assim, um anel de pinheiro, de eucalipto, qualquer madeira mole. Por quê? Porque o que a gente faz? A gente pega um araminho, crava ele, você pode usar uma parafusadeira, pode ser na pressão, então a gente fixa os arames e coloca esses tubinhos com água. Esses tubinhos, pessoal, a gente enche, olha, com essa piseta, para quê? Para hidratar nossas flores. Em vez de usar espuma, usar tela de galinheiro, usar flores na água, a gente usa o quê? Os tubos. Então é um arranjo que fica elegante, bonito, e de repente, para você não ter tantos tubos, você pode colocar capim. Então eu coloquei esse capim seco, eu tenho capim fresco aqui também, aonde sim, posso colocar dentro dos tubos. Então aqui uma mistura de dois capins. Eu gosto muito desse, que é um capim meio quase dourado, que a gente utiliza. Então, aqui vocês podem observar que facilmente esse capim ajuda, vamos dizer, da sustentação aqui para os outros elementos que eu vou vir colocar. Muito bem. Talvez a estrutura tem que, talvez não, com certeza, tem que conectar com as flores que eu vou utilizar. Então eu olho o elemento seco, a madeira, e vejo que flores podem conectar aqui nesse arranjo. Eu escolhi esse oxídio, a catatantes, que, olha só, dá para ver os tons que eu tenho aqui nesse capim. Então, talvez vai ser a primeira flor que eu deva colocar. Eu estou usando esse tubo mais alto aqui para ela ficar o mais alto possível. Pode ser a chuva de ouro, pode ser, bem, tem várias espécies de oxídio que a gente pode colocar. Olha que lindo, entre o capim. Muito bem. Outra flor que eu gosto muito é a begônia maculata, porque ela tem um tom avermelhado, tem esse tom meio da cor do capim. Deixa eu ver, eu tenho duas aqui, vou escolher essa mais reta. E escolher um lado, aonde, olha, aqui, até virar para vocês, vai ficar bem interessante nesse vão, aqui, deixa eu vir por aqui com ele, colocar a minha begônia maculata. Tanos, a begônia maculata dura na água, dura, pessoal, eu já testei, dura bastante. Então, eu tenho aqui, olha, até vou colocar um pouquinho mais baixo, no próximo tubinho. Isso, daí eu consigo ver as duas. Por isso que é interessante, olha, diferentes alturas nos tubinhos, que a gente pode brincar daí com também a altura dos elementos. Muito bem, muito bem. Estou colocando outra aqui atrás, até virar para vocês verem. Olha, que bonito ver as texturas, a curva dessa begônia maculata. Daí, eu separei uma licônia com mais força, presença, que daí eu estou escolhendo uma parte central para colocar ela. Deixa eu ver qual que está mais alta. Quase do mesmo tamanho. Então, vou escolher esse aqui para ir um pouquinho lá embaixo, apoiar. Opa! Aqui. Vamos apoiar na minha composição. Então, eu escolhi esse tubo aqui, que ele é mais fino, vai apoiar mais. É isso, a minha licônia. Olha só. O próprio tubo dá sustentação. E vamos colocar mais uma nesse outro tubo aqui. Duas. Dá uma força, um conjunto aqui para a gente. Muito bem. Alguns outros elementos. Eu tenho aqui o meu crisântimo. Essa florzinha bem pequena. Posso vir e passar por todas as minhas flores. Encontrar o tubo lá embaixo. Aqui. É interessante que a gente coloque uma flor em cada tubo. Daí você tem toda a água de um tubo destinado a uma flor. Se você colocar muitas asas, pode ser que elas vão ter que... Pode ser não. Com certeza, vão ter que dividir essa água entre mais flores. Então, por exemplo, até aqui uma celosa, que dá um efeito bonito. Deixa eu até escolher um tubo aqui embaixo. A gente pode vir e escolher aqui. Vamos lá. 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 É interessante, se você não usar o tubo, retirá-lo, para não parecer que você esqueceu de colocar uma flor. Mas, como pode ver aqui, o meu último tubo, eu acho que vai ser perfeito para colocar esse crisântico bem aqui no alto. Isso é um exercício de acertar. Olha só. Muito bem. Aquela última olhada, última... Para ver se todas estão na composição. Perfeito. Terminada a nossa composição, deixa eu dar uma organizada aqui na nossa mesa. Aqui é um arranjo, pessoal, onde você pode fazer a estrutura e, por exemplo, utilizá-las várias vezes. Então, eu coloco aqui, quando as flores já não estiverem mais frescas, bonitas, posso tirar, trocar a água dos tubos e, daí, colocar outras flores. É uma maneira de a gente explorar essa força vertical, explorar a explosão das flores e, o mais interessante, trabalhar com texturas, olhar a flor de frente. Então, apreciar a beleza de uma celosa, de uma brigona imaculata, de uma helicônia, de uma maneira onde nós temos essa quase um arranjo com formato explosão. Uma grande explosão de flores, texturas, sejam secas, frescas, aonde a gente tem o fresco dentro da água e o seco ali fora, para dar volume, beleza e algo diferente para o seu trabalho. Então, caso vocês tenham interesse tanto, eu quero aprender mais como fazer estruturas, como eu posso ter mais técnicas para fazer isso, fica um convite de assistir isso nas nossas lives, fica o convite para vir fazer o nosso curso aqui na Escola Brasileira de Arte Floral. Porque aqui na escola, no curso presencial, nós oferecemos o que? A prática. Nós oferecemos a oportunidade de você entender, praticar como amarrar o tubo, como prender o arame. Então, aqui a gente gosta de mostrar as possibilidades da arte floral, mas fica o convite também de vir praticar com a gente aqui na escola, tá certo? Se você gostou desse arranjo, dá sua curtida, faz seu comentário, para a gente é super importante. Indique o nosso canal também para os colegas que gostam de flores, para os floristas que querem aprender mais novas técnicas. E fica o convite para vir aqui praticar com a gente na nossa Escola de Arte Floral. Thanos, quero aprender a fazer isso. Nós ensinamos no módulo 2 como fazer estruturas. Então fica o convite aí para vocês de vir conhecer a nossa escola, a Escola Brasileira de Arte Floral. Música Música Música